Mulher, pois muito obrigado, viu? E pode deixar aqui, eu vou aprumar o rabo dele bem direitinho. Pode deixar, viu? Ei, Raimundo, venha cá, venha. Senhora, manhinha. Que história é essa que a vizinha tava me dando notícia que disse que esta noite tu tava naquele talho de Instagram na maior gritaria esculambando com o povo, hein? Ah, manhinha, foi porque eu tava muito estressado. Estressado com o quê? Tu não faz nada da vida? Tu te orienta, seu filho do ego, porque eu não ando lhe ensinando a esculambar ninguém. Eu não sei onde é que a estampraga prende essas coisas. Só pode ser no meio da rua, porque aqui dentro de casa não é. Mas eu nem esculhambei, eu não disse não mão grande com ninguém. Mas gritou, tu não quis ter teus perseguidor? Pois agora manta, sustenta teus pepino. Quem descascou seus abacaxi que coma. Ainda teve um caba véi que me esculhambou, minha filha, me chamou de preto, de pobre. Tu é branco? Sou não. E tu é rico? Também não. Pois pronto, não tem motivo pra estar se doendo e morreu Maria Preá. É mesmo, mãe é sabida, viu?